O mundo conhece o ditado, por trás de todo homem de zarda, ele não deixou ninguém saber disso. O Dizinho. Mas, tudo que é bom... Eu aceitei numa boa, incrível, que era todinho meu. Eu tive que encontrar. Não foi fácil, mas depois de um tempo, eu até comecei a aceitar a puça. De pé, pronta pra seguir em frente e fazer novos amigos. Já era hora de Gotham conhecer a nova Arlequina. Tá maluco? O que foi? Não é uma festa, se eu não tiver um... Doutora, filho da puta. Senhorita Arlequina. Romy. Eu achei tu já perturbado o senso de equilíbrio dele. E isso é esta noite, não. Bom, aproveite a noite, senhorita, e mande um abraço. Todo Coringa me dava imunidade. Eu podia fazer... E mesmo quando eu tentava contar pras pessoas, elas não... É só ele estalar os dedos, que ela volta correndo. Eu tinha que arrumar um jeito de mostrar pro mundo que eu havia cortado. E restaurantes românticos. O Coringa e eu, o nosso amor floresceu. E, pra minha sorte, eu sempre tenho... Buscando emancipação. E esta Conheçam a polícia Aposto cinquentinha que foi guerra de gana Bonas, tipo Que só tinha um atirador E aqui dentro Carse tem bala em algum carro lá fora Dez anos atrás Ela desvendou o caso da carri Como esse imbecil aí Tá bom, você acha que um cara matou os quatro Quero aí 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 Que isso? É Halloween? Os amigos não são Você sabe quem eu sou? E é Ele tem uma nova assassina É ele quem? O que que tá acontecendo? Ora, ora O que? Esse aqui era o lugar deles E ela atualizou publicamente É isso mesmo Eu agi por impulso Estou prestes a descobrir Sua linda mulher e filha Você me fez Uma grande oportunidade Não dei? Por ser uma família? Eu vou te lembrar com essa Obrigada Imagina O queijo dele está sempre seis meses de vencido Nem Parada Polícia de Gotham Só tinha se passado seis horas Desde o tempo Tinha acabado Policiais que nunca ousariam Parada É bem maior do que eu imaginava Parada Sou eu Eu esperei muito por isso Tá de sacanagem Olha o cosmético Ele poxa Eu sei Significa Fedendo a rato morto Fedendo a rato morto São Minha lei Capitão O dia da Montoya O dia da Montoya Estava indo tão mal Quanto o meu O gênio todo Por que ele foi mandado embora Da própria empresa A Gênios Cosméticos A promotoria é a ex-namorada dela Não é senhores aí? Só um momento Minem os sayones Entendeu? Entendido Senhor Peraí capitão Esse Temos um código de vestimenta Ah, tadinha de você Por que não vai tomar uma? Já é quase meio dia Pô, Samuel A gente tá com um problema O quê? Mas que problema? Não fui eu que te contei, tá? Batedora de carteira O nome dela é Cassandra Ken Ai, que droga Isso aqui Danger, Danger Danger, Danger Onde eu encontro Cassandra Ken E a mulher do banheiro Onde dela é Cassandra Ken Estamos todas atrás Dessa pers... Antes Essa é Dina Lenn Tem uma voz Que é de matar E eu Um apoiando o outro O que acha? Os leões dourados Não colocaram seus homens No apoio Não há limites Para o que podemos conquistar Com todo respeito Os leões dourados Eu sei o que todos dizem Sei Olha só o Roman Saliones Ele nasceu Mas Presta atenção Eu localizei o dia junto comigo Podemos fazer a nossa própria família A proteção Ele vai se arrepender disso Vai pensar no assunto? Vai fazer isso por mim? Converse com a sua linda Quem está se divertindo? Vocês estão É bem na palma da sua mão Mercenário Mercenário Olha só a cantora Você... Sabe o que é um arlequim? É um mestre E é pra quem somos Além disso Sei quem você acha que eu sou Só sei que eu não sou Ainda não tinha contado pra ninguém E pela primeira vez Em muito tempo Está ótimo Mais uma bebida? Quero Quero Hã? É É Eu não quero ir pra cá Não? Não? Bora tomar café da manhã Toma um nome Esse é meu nome Tem vaga aí pra mais uma? Não é? Não é? Você vira? Tem certeza mesmo? Dá pra entender Porque... Minha nossa senhora da Lens Esses anos todos Tive uma excelente ideia Você dirige tão bem quanto luta A nova motorista dele Valeu Às nove da manhã Em ponto E foi assim Ponível Se não fosse pela minha judi I'm meant to say Penta pela sua cara Porra, sua cara tá ferrada Olha só, nem todo Compre alguma coisa pra comer Do trabalho de motorista particular do Roman Pode ir O que a canário não sabia É que o esforço É você Eu sou Renée Montoya Detetive da polícia Ele me disse que tem uma carga chegando Um dia a mãe Você sabe pra quem tá trabalhando? Assassino O que a sua mãe ia pensar de você trabalhando pra um cara como esse? Não ia ajudar a polícia de Gotham Ela era uma boa mulher É Morta na rua Onde é que você e os seus homens de azul? Tá Vai só Que isso jamais teria Foram sim Eu disse que o cenário com Kyo daria o recado Atacou de novo ontem à noite O Rossi e quatro dos seus homens Por que esse cara da besta ainda não é meu? Tem que comprar Caramba, eu gosto de bestas Tá tudo bem Quer que ela volte uma outra hora? Tá atrasada Não Estive na tribo Bangani No Congo, Kinshasa Já esteve lá? Dos Suárez no Equador Pessoas maravilhosas, gentis Acho que é E os desse? E o cabelinho? Esse aqui tem todos os pontos marcados E achamos eles enterrados nas montanhas Modelo de acupuntura também? Esse não é o modelo de acupuntura Esses se separaram Qual é o seu problema, Victor? Pense a ele, ela pertence a mim Encontre-a Pega ela e traz pra mim Ele precisa ir mesmo com ele? Ele é inofensivo Ele precisa ir Faz o que eu disse Vão Qual é o carro? É essa? Ai, me solta Isso é errado Tá Que se dane Alô 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 Nesse negócio de contar histórias Essa idiota Eu não precisava Mil desculpas, Senhor Sayones Apareceu uma menina A gente nem chegou a pegar ele Você também sai Tá empecheando a minha casa Que esse cheiro horrível de salvia Sai Sai da minha frente Sai daqui Porra, sai Merda Essas co- Por quê? Eu vou pegar o seu diamante de volta. Ah, dá uma relaxada. Cassandra, que merda. De volta. Tá, deixa comigo. A diversão vai... Coincel. O que? Com a Monsayones, existem várias respostas possíveis para essa pergunta. Quebra-lhe de cara, deixa a gente... Deixa eu te ativar mais uma vez. O que eu tô fazendo agora? Seu inexplicável plano e de como eu não faço parte dele. Eu tô construindo... É sério, eu já saquei. Você não é tão complicado quanto penso. E você não... Eu quero te matar. Merda. Porque se eu cori de toda essa sua atitude, você não passa de uma garotinha... Não me mata. Ah, tá. Não, 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 é sério. Romy, Romy. Olha no meu bolso. Eu conheço a Zona Leste melhor do que ninguém. Quer esse diamante? Se me deixar ir. Só dessa vez. Pela minha mãe, morre. Você é tão cansativa! Eu vou te dar até a meia-noite. Pode me chamar de... Não vou te deixar na arma, Romy. Eu prometo. Ah, oi! Você é aquela cantora que ninguém escuta. Oi! E você é a babaca... O que foi? A gente tá com um problema. Uma garota. Ela tá com o diamante. Beleza. Agora dá pra seguir. Valeu, gatinho. Você é um fofo. Atenção negada. Atenção negada. Atenção negada. Atenção negada. O que faz isso, hein? Isso pra você! Eu não cortei, gente! Você é uma... Você é uma maluca da patinação? Isso! Eu não cortei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Larga o telefone. Nome algum tipo Frida Kahlo, babaca. Queixa. O que? Porra é essa? Quem eu acabei de... Eu tenho cara de quem vale meio milhão de dólares de diamante. O que? Ou você entrega ele pra mim, ou eu entrego você pro dono do diamante. É, acho que não vai rolar. Como é que... Antes de fazer esse diamante, é isso aí. Desse jeito, tem nada em casa. Nem olhou pra minha mão. A sua mão esquerda tá algemada minha. Você não vai tentar fugir, não é? Bom, se minha camisa... Não tô nem aí se é uma criança. Mercado caro, tem muita grana, tem o seu próprio negócio. Eu tenho muito potencial. Fala, como ser igual a você? Chegar perto, você teria que estudar medicina, virar uma psiquiatra, amor pro maluco e ser presa pelo Batman. Voltar pra cadeia, sair da cadeia com uma bomba no... Número dois. Seis pratas por uma... Eu vou roubar esse mercado. Considera essa a sua... Essa é a loja do Doc. Ele é o avô taiwanês que eu nunca tive, ele conhece tudo e comigo. É mesmo? É, é sim. Ela pede o número 30 e... Você tem que subir antes que alguém te veja. Tá todo mundo atrás de você. Éria. Explode alguma coisa. Atire em alguém. Toda coisa. Mas é melhor do que uma sala de prisão. É muito maneiro. Quem é o meu docinho de coco, hein? Quem é o meu bebê? Eu amo vocês dois igualmente. Quem é ela? Quem é esse? É o Castor. O que é isso? É um ex-namorado? Você não sabe quem é o Arlequim do ódio, o bobo do genocídio. Você nunca ouviu falar dele? É bem legal ter a menina por perto. Eu quero o número 32. Picante. É o chan-chug da do super-john. O oxi-wa. Dole-si. Dole. Quem é? Tampouco aí. Bertinelli. É. É essa Bertinelli mesmo. Todos da família Bertinelli estavam presentes lá. Da área da fortuna Bertinelli. Quando um dos cafangas viu que a menina estava viva dele. Dois assassinos. Anos pensando somente em vingança. Por isso... Ela voltou. Ela estava mandando bem. Você sabe quem eu sou? A assassina da peste. Me chamam de... E você está procurando o que aí? Elas desapareceram. Você está rindo do que, Erika? Roma, você tem que ouvir isso. Sobe na perda da mesa! Isso. Agora é a dança. Passa, Erika! Está bem. Vai, tira ele. Eu estou mandando! Tira esse vestido agora! Não, eu só ia ver como é... Passarinha. E aí, você ficou maluca? Foi o Roman que colocou a cabeça da menina a prêmio. Certo. Você é uma boa policial, Montoya, mas acho que... Pergunto muito. Você está suspensa. Eles tiram algum filme policial, sabem que é nessa hora que a... Não é, capitão? Porque nenhum policial tem mais urgente. E é por isso que nunca tem que se preocupar em pagar... Enfim, lição 37. Por quê? Eu gosto. Ok. Sabem sim. Bora fugir. Abre a porta! O que é aquilo? Bruce! 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 Sabia, só... Oh, Doc. Ai, meu Deus. Do Bruce! Eu não estou achando! Eu... Opa, flor de lótus. Você me entregou. Gana de verdade. Doc. Sou eu. Nada bacana. Tem razão. Alecina. Nós temos que renegociar os termos do nosso acordo. E eu garanto a sua figuraça. Eu sou o dono dessa cidade. Você... Come on. You don't fight. You don't fight. Eu não quero seguro. Regalamos elas. Oh, oh. Agora, é com você. A Miss Smith Meyer. A Casa de Horrores. Ronald Amit. O que foi? Nada. O que foi? O que foi? Eu quero beijar. O que foi? Não. 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 E se fizer o número 2 antes dele chegar aqui, todo mundo fica bem. Ela ganhou. Cadê a Cassandra? Você ganhou. A Cassandra quer. Você matou o meu sanduíche. Ai. Que legal. Ainda tá consciente? Aham. Eu sou uma boa menina. Eu sou... Eu guardei um lugar especial pra você. Oi. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? É, Zaz. Corta ela. Para de palhaçar. Rato imundo. Sua safada. Eu sou um rato. Eu sabia que você não era ele. É por isso que ele precisa de mim pra cuidar. Rasga logo a barriga da garota. Ah! 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 Não se mexam. Pega a menina. Ah, tá. Abaixa logo essa arminha idiota do Robin Hood. Agora! Cassandra. Não! Queria abrir minha barriga. Fui mal, garota. Oh! Tô de volta. Tino. Ela trabalha pro Sayones. Como é que é? Eu trabalho pro Sayones? Própria pele, né? Não tô orgulhoso disso. Mas metade da cidade tava atrás de... Helena Bertinelli. Droga, que saco! Do massacre e Bert... Eu matei o galante. Matei o... Bravo! Odeio te dizer isso, garota, mas ainda não acabou. Acha que ele não vai matar essa menina? Esse dia a noite. É o Sayones. Agora ferrou. Não. Com certeza ele tá atrás de mim. Eu roubei ele. Você traiu o Mercapim pela raiz e nem o Roman cutucando o intestino da garota. Contas e sairemos daqui inteiras, ok? Tá. Isso! Que acham disso? Eu não acredito que ele vai levar tudo. Olha... Porra! Amigos! Irmãos! Os mantive fora da cadeia. E chegou a hora do... Meio milhão para quem me trouxer a menina vi... Demais. Não, não. Tá parecendo festa do pijama. Vamos pedir pizza? Esta é uma besta. Eu não sou criança, porra. Ai, gostei dela. Quanta raiva com... Estamos prontas? Os bandidos. Estão lá fora. Bora, gente! Ok. Por aqui. Vem cá, vem cá. Tá tudo bem, vem cá. Não era pra você, tá... Vem cá, vai ficar tudo bem. Desse lado aqui. Valeu! Sai da frente! Sai da frente! E aí, já me perdoou? Tô morrendo de fome. Sério? Tá tudo bem. Calma, calma. Eu tô aqui. Ainda bem que vestiu isso, né? Sexy e a prova de balas. Adquinação! Uma bala? Alguém aí tem município? Eles estão entrando no carro. Tô fugindo! Não, 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 não! Me sube! Canário, você sabe o que tem que fazer! Tá. Não disse que era um... Quer um macarone? Não disse que era um macarone? Não disse que era um macarão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que pode me vencer? É mesmo muito boa Mas se quer saber Eu tenho que te contar uma coisa É sério isso? Eu roubei uma coisa Demais Estamos bem Facos? Não, é sério? Isso é sua Você bebe, né, garoto? Bebo Pode esquecer Adorei Como você chuta alto Com essa calça apertada É, muito maneiro É mesmo? Brota, se esse burrito Não fizer você cagar Nada mais faz Eu dei a ela Lachantes Suco de ameixa Desculpa Estou acostumada Então E agora? Para essa cidade de cabo a rabo Ela sempre fala assim Que nem um policial É Eu concordo plenamente com vocês Ah, bate aqui também Pony já era E as meninas? Elas falou corrido De novo Nada para aqueles otários Pediu dispensa no mesmo dia Caçadora recuperou o dinheiro da família E tal rapina Eu as chamo de bobinhas do bem Numa startup para botar para quebrar na Zona Leste Isso prova a teoria de que as hienas Realmente tem nove vidas É isso Fiz da garota minha aprendiz Podem me chamar Para o meu pudinzinho Todo mundo conhece o ditado Por trás de todo homem de zarda Ele não deixou ninguém saber disso Pudinzinho Mas Tudo que é bom Eu aceitei numa boa Incrível Que era todinho meu Eu tive que encontrar Não foi fácil Mas depois de um tempo Eu até comecei a aceitar a possível De pé Pronta para seguir em frente E fazer novos amigos Já era a hora de Gotham Conhecer a nova Arlequina Tá maluco? O que foi? Não é uma festa Se eu não tiver um Doutora, filho da puta Senhorita Arlequina Romy De mim Eu achei tu já perturbado O senso de equilíbrio dele Isso esta noite não Bom Aproveite a noite, senhorita E mande um abraço Todo coringa me dava imunidade Eu podia fazer E mesmo quando eu tentava Contar para as pessoas Elas não gostavam É só ele estalar os dedos Que ela volta correndo Eu tinha que arrumar um jeito De mostrar para o mundo Que eu havia cortado E restaurantes românticos O Coringa e eu O nosso amor floresceu E, para a minha sorte Eu sempre tenho Era o ponto Buscando emancipação E esta Conheçam a polícia Aposto cinquentinha Que foi guerra de gun Bônus, tipo Que só tinha um atirador E aqui dentro Cacete em bala Em algum carro lá fora Dez anos atrás Ela desvendou o caso Da car... Como esse imbecil aí? Tá bom Você acha que um cara Matou os quatro? O que é isso? É Halloween? Os amigos não são... Você sabe quem eu sou? E é? Ele tem uma nova assassina Ele tem? Puta, o que é que tá acontecendo? Ora, ora O que? Esse aqui era o lugar deles E ela atualizou publicamente É isso mesmo Eu agi por impulso Estou prestes a descobrir Sua linda mulher e filha Você me fez Uma grande oportunidade Não dei? Por ser uma família Eu vou te lhe... Com essa Obrigada Imagina O maluco aí que gosta E eu não fazia a menor ideia De que ele queria me matar Ovos Bacon E agra de molho de pimenta Pega e leve aí, Sal Quer sentir o ovo perfeito É o único dinheiro que eu tenho Mas isso vale tanto O fato do queijo dele Estar sempre seis meses de vencido Mas nem... Parada! Polícia de Gotham! É... A polícia... Só tinha se passado seis horas Desde o tempo Tinha acabado Policiais que nunca ousariam Parada! Nome? Patinadora boa Tenho que admitir Eu saquei Ferimentos leves nos membros inferiores E aí? Vai ficar... É bem maior do que eu imaginava Parada! Sou eu! Eu esperei muito por isso Você Tá de sacanagem? Olha o cosmético Ele poxa Eu sei Significa Fedendo a rato morto Hoje não Simples Aí! É detetive montou Esvazia os bolsos Cassandra quem Já tá de volta Você tá bem? Fechados e perdidos São... Minha lei Capitão O dia da Montoya Tava indo tão mal Quanto o... Gênio todo Por que ele foi mandado Embora da própria empresa A Janius Cosmetics A promotoria É a ex-namorada dela Bom As provas que ligam Saiones a ex-nive O informante do clube Motorista dele Ele contou que o Roman Só falava Abrando o massacre Bertinelli Não é? Uma aula de história Rapidinha Aqui em Zancari Supersecretas Dos Bertinelli Dizem que os dados De Tuna dos Bertinelli Exatamente por isso Que Roman Saiones Existe dinheiro E contatos pra subornar Cada juiz e policial Que precisar Pra conseguir Ou seja Você não tem nada Você está querendo Ir atrás Tá montando um caso Contra eles Não é senhorita aí Só um momento Minem os Sayones Entendeu? Entendido senhor Peraí capitão Esse Temos um código de vestimenta Ah tadinha de você Por que não vai tomar uma Já é quase meio dia Pô Estamos lá A gente está com um problema O que? Mas que problema? Não fui eu que te contei Batedora de carteira O nome dela é Cassandra Ken Que troco Isso aqui Peraí Onde eu encontro Cassandra Cain? E a mulher do banheiro Estamos todas atrás dessa pessoa Essa é Dinah Lenn Tem uma voz que é de matar E eu, um apoiando o outro O que acha? Os leões dourados não colocaram seus homens no apoio Não há limites para o que podemos conquistar Com todo respeito Os leões dourados são Eu sei o que todos dizem, sei Olha só o Roman Saiones Ele nasceu Mas, presta atenção Eu localizei o dia junto comigo Podemos fazer a nossa própria família A proteção E ele vai se arrepender disso Vai pensar no assunto? Vai fazer isso por mim? Converse com a sua linda esposa Quem está se divertindo? Vocês estão É bem na palma da sua mão Mercenária Mercenária Olha só a cantora Você sabe o que é um arlequim? É um mestre E é para quem somos Além disso Sei quem você acha que eu sou Só sei que eu não sou Ainda não tinha contado para ninguém E pela primeira vez Em muito tempo Está ótimo Mais uma bebida? Quero Eu não quero ir para casa Não? Agora toma café da manhã Toma um fome Esse é o meu nome Tem vaga aí para mais uma? É Não é? Você vira? Tem certeza mesmo? Dá para entender É porque tu não é Minha Nossa Senhora da Lens Esses anos tudo Tive uma excelente ideia Você dirige tão bem quanto luta A nova motorista dele Valeu Às nove da manhã Em ponto E foi assim Ponível Se não fosse pela minha ajuda Pela sua cara Porra, sua cara tá ferrada Olha só, nem todo Compre alguma coisa para comer O que a canária não sabia É que o esforço É você Eu sou Renée Montoya Detetive da polícia Ele me disse que tem uma carga chegando Um diamante Você sabe para quem está trabalhando? Assassino O que a sua mãe ia pensar de você trabalhando para um cara como esse? Não vai ajudar a polícia de Gotham Ela era uma boa mulher É Morada Morta na rua Onde é que você e os seus homens de azul Tá Vai só Que isso jamais Teria Foram, sim Eu disse que o cenário com Kyo daria o recado Atacou de novo ontem à noite O Rossi e quatro dos seus homens Por que esse cara da besta ainda não é meu? Tem que comprar ele Caramba, eu gosto de bestas Tá tudo bem Quer que ela volte uma outra hora? Tá atrasada Não Estive na tribo Bangani No Congo Kinshasa Já esteve lá? Dos Suárez no Equador Pessoas maravilhosas Gentis Acho que é E os desse E o cabelinho Esse aqui tem todos os pontos marcados E achamos eles enterrados Nas montanhas Modelo de acupuntura também Esse não é o modelo de acupuntura Esses Se separaram Qual é o seu problema, Victor? Ela pertence a mim Encontra Pega ela e traz pra mim Ele precisa ir mesmo? Ele é inofensivo Ele precisa ir Faz o que eu disse Vão Qual é o carro? É essa? Ai, me certa Isso é errado Tá Que se dane Nesse negócio de contar histórias Essa idiota Eu não precisava Mil desculpas, Sr. Sayones Apareceu uma menina A gente nem chegou a pegar ele Você também sai Tá empecheando a minha casa Com esse cheiro horrível de salvia Sai Sai da minha frente Sai daqui Porra Merda, essas coisas Por quê? Eu vou pegar o seu diamante de volta Ah, dá uma relaxada Ah Cassandra, que merda De volta Tá, deixa comigo A diversão vai Quinzel O que? O que? Existem várias respostas possíveis Para essa pergunta Quebrado de prazer Deixa eu te ajudar A primeira vez Tipo eu tô fazendo agora Do inexplicável plano E de como eu não faço parte dele Eu tô construindo É sério Já saquei Você não é tão complicado Quanto penso E você não Eu quero te matar Merda Porque se eu cori De toda essa sua atitude Você não passa De uma garotinha Não me mata Ah, tá Não, não, não É sério Romy, Romy Diamante Olha no meu bolso Eu conheço a Zona Leste Melhor do que ninguém Quer esse diamante Se me deixaria Só dessa vez Pela minha mãe Morte Você é tão cansativa Eu vou te dar até a meia-noite Pode me chamar Não vou te deixar nada, Romy Eu prometo Ah, oi Você é aquela cantora Que ninguém escuta Oi E você é a babaca Que foi? A gente tá com um problema Uma garota Ela tá com um diamante Beleza Agora dá pra seguir Valeu, gatinho Você é um fofo Você é a maluca Da patinação Diz E você é um fofo 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 Você é sua merdinha? Quem são vocês? Não, 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 não. Ajuda aqui! Roma... Larga! O telef... Nome? Algum tipo Frida Kahlo, babaca. Queixa? Que... Porra é essa? Quem eu acabei de... É. Eu tenho cara de quem vale meio milhão de dólares de diamante. O quê? Sabe? Ou você entrega ele pra mim. Ou eu entrego você pro dono do diamante. É, acho que não vai rolar. Como é que... Antes de fazer esse diamante sair. Desse jeito, não tem nada em casa. Nem olhou pra minha mão. A sua mão esquerda tá algemada minha. Você não vai tentar fugir, não é? Bom... Não tô nem aí se é uma criança. Mercado caro. Tem muita grana. Tem o seu próprio negócio. Eu tenho muito potencial. Fala. Como ser igual a você? Chegar perto, você teria que estudar medicina. Virar uma psiquiatra. Amor pro maluco ser presa pelo Batman. Voltar pra cadeia. Sair da cadeia com uma bomba no... Número 2. Seis pratas por uma... Eu vou roubar esse mercado. Considere essa a sua... Essa é a loja do Doc. Ele é o avô taiwanês que eu nunca tive. Ele conhece tudo e comigo. É mesmo? É, é sim. Ela pede o número 32. Você tem que subir antes que alguém te veja. Tá todo mundo atrás de você. Féria. Explode alguma coisa. Atire em alguém. É muita coisa. Mas é melhor do que uma sala de prisão. É muito maneiro. Quem é o meu docinho de coco, hein? Quem é o meu bebê? Eu amo vocês dois igualmente. Quem é ela? Quem é esse? É um castor. O que é isso? É um ex-namorado? Você não sabe quem é? O arlequim do ódio, o bobo do genocídio. Você... Nunca ouviu falar dele? É bem legal ter a menina por perto. Eu quero o número 32. Piccante. É... É... É essa a Bertinelli mesmo. Todos da família Bertinelli estavam presentes lá. Da área da Fortuna Bertinelli. Quando um dos cafangas viu que a menina estava viva dele. Dois assassinos. Anos pensando somente em vingança. Por isso... Ela voltou. Ela estava mandando bem... Você sabe quem eu sou? A assassina da peste. Me chamou um dia. E você está procurando quem? Elas desapareceram. Você está rindo do quê, Erika? Roma... Você tem que ouvir isso. Sobe na merda da mesa. Isso. Agora é a dança. É, Erika. Tá... Tá bem. Vai, tira ele. Eu estou mandando. Tira esse vestido da cora. Que... 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 Não, eu só ia ver como é que passaria. E aí, você ficou maluca? Foi o Roman que colocou a cabeça da menina a premium. Certo. Você é uma boa policial, Montoya, mas acho que... Pergunto muito. Você está suspensa. Se vocês tiram algum filme policial, sabem que é nessa hora que a... Não é, capitão? Porque nenhum policial tem mais urgente. E é por isso que nunca tem que se preocupar em pagar... Enfim, lição 37. Porque... Ok. Bora fugir? Abre a porta! O que é aquilo? Bruce! 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 Eu sabia só... Oh, Doc... Ai, meu Deus. Bruce! Eu não estou achando... Eu... Opa, fulano de lotes. Você me entregou. Eu... Pena de verdade. Doc... Sou eu. Nada bacana. Tem razão. Alecina. Nós temos que renegociar os termos do nosso acordo. E eu garanto a sua figurança. Eu sou o dono dessa cidade. Você... Vá... 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 Vou pegar a segura. Regalo com elas. Oh, oh! Agora... É com você. A Miss Smith & Myra. Na Casa de Horrores. Romão de Amante. Não vai ver. O que foi? Nada. O que? O que? Eu quero beijar. O que? Não. Não. E se fizer o número 2 antes dele chegar aqui, todo mundo fica bem. Ela tá aqui. Cadê a Cassandra, Ken? Você tá! Cassandra, Ken! Você matou o meu sanduíche! Que legal. Ainda tá com si... Eu sou uma boa menina. Eu sou... Eu guardei um lugar especial pra você. Oi? O que é que vocês estão fazendo? É, Zaz. Corta ela. Para de palhaçar. Rato imundo, sua safada. Eu sou um rato. Eu sabia que você não era ele. É por isso que ele precisa de mim pra cuidar. Rasga logo a barriga da garota. Não se mexam. Pega a menina. Tá. Abaixa logo essa arminha idiota do Robin Wood. Agora! Cassandra. Não! Queria abrir minha barriga. Fui mal, garota. Oh! Tô de volta. Ela trabalha pros Sayones. Como é que é? Eu trabalho pros Sayones? Própria pele, né? Não tô orgulhoso disso, mas metade da cidade tava atrás de... Helena Bertinelli. Droga, que saco! Do massacre e Bert... Eu matei o galante. Matei o... Bravo. Odeio te dizer isso, garota, mas ainda não acabou. Acha que ele não vai matar essa menina? Esse dia a noite. É o Sayones. Agora ferrou. Não. Com certeza ele tá atrás de mim, eu roubei ele. Você traiu o Mercapim pela raiz e nem o Roman cutucando o intestino da garota. Contas e sairemos daqui inteiras, ok? Tá. Isso! Que assuntismo! Traíra! Eu não acredito que ele leva tudo! Olha... Porra! Eu não acredito que ele leva tudo! Amigos! Irmãos! Os mantive fora da cadeia! E chegou a hora do... Meio milhão para quem me trouxer a menina v... Demais. Não, não. Tá parecendo festa do pijama. Vamos pedir pizza? Esta é uma besta, eu não sou criança, porra. Ah, gostei dela. Quanta raiva com... Estamos prontas? Os bandidos. Estão lá fora. Bora, gente! Vai! 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 Vem cá, vem cá, vem cá, tá tudo bem, vem cá. Não era pra você, tá tudo? Vai ficar tudo bem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Valeu! Valeu! Me dá! Sai da frente! E aí, já me perdoou? Tô morrendo de fome. Sério? Tá tudo bem. Calma, calma, eu tô aqui. Ainda bem que vestiu isso, né? Segue-se e a prova de balas. Adquinação! Uma bala? Alguém aí tem município? Eles estão entrando no carro. Tão fugindo! Não, 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 não! Me sube! Danário, você sabe o que tem que fazer. Tá. Não disse que era um... Quer um macarone? Não disse que era um- Agora, você tem que fazer um macarão. Tô morrendo de fome e chapa. Então, não, não e se me viquei. Alessandro! Para nós! Não tá vendo? Quero sozinho, Regina. Não faz seu tempo! ...dor. A sua proteção é... Mas é de mim que elas têm que ter... ...certeza. Acho que pode me vencer? É mesmo muito bo... Mas se quer saber... Eu tenho que te contar uma coisa. É sério isso? Eu roubei uma coisa su... Demais. Estamos bem. Tacos? Não, é sério? Isso é sua. Você bebe, né, garoto? Bebo. Pode esquecer. Adorei como você chuta alto... ...com essa calça apertada. É, muito maneiro. É mesmo? Se esse burrito não fizer você cagar, nada mais faz. Eu dei a ela laxantes, suco de ameixa, cara... Desculpa. Tô acostumada. Então... E agora? Para essa cidade de cabo a rabo. Ela sempre fala assim, que nem um policiais. É. Eu concordo plenamente com vocês. Ah, bate aqui também. Pony já era. E as meninas? Elas falaram o corrido. De novo. Nada pra aqueles otários. Pediu dispensa no mesmo dia. Caçadora recuperou o dinheiro da família. E tal rapina. Eu as chamo de bobinhas do bem. Estão numa startup pra botar pra quebrar na zona leste. Isso prova a teoria de que as hienas realmente têm nove vidas. É isso. Fiz da garota minha aprendiz. Podem me chamar... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri